Nos termos do voto, vamos tentar provar a corrupção. A foda é o Brasil, 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 o Brasil. Olá, pessoal que assiste ao ICL. Eu sou Natália Viana, diretora da Agência Pública. Essa semana eu vou falar de um senhor de 76 anos que esteve visitando o Brasil e não ganhou destaque na imprensa, embora sua causa tenha tudo a ver com o futuro do jornalismo e da liberdade de expressão. Eu estou falando de John Shipton, pai do Julian Assange, que passou uma semana por aqui para prestar o documentário Ítaca, A Luta de Assange, que conta justamente como ele tem viajado o mundo para defender a liberdade do filho. Se o Julian é extraditado para os Estados Unidos para enfrentar essas questões, ele será o primeiro. Julian Assange é o fundador do Equilix, site que se especializou em obter e publicar documentos secretos de governos que expuseram crimes de guerra dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão, lobby do governo americano a favor da Monsanto e até apoios a regimes corruptos, entre outras coisas. Por causa disso tudo, Assange ficou dois anos em prisão domiciliar, sete anos em exílio na Embaixada do Ocador em Londres e já está há mais de quatro anos em uma prisão de segurança máxima na Inglaterra. Ele está travando uma batalha judicial para não ser extraditado para os Estados Unidos, onde é acusado pela lei de espionagem americana. Nenhum jornalista jamais foi processado por essa lei. E Julian nem é americano e nem pôs os pés nos Estados Unidos. Ou seja, se ele for extraditado, qualquer jornalista do mundo que tenha contato com documentos confidenciais americanos poderiam ser presos por lá, como eu mesma e o Leandro De Mori, apresentador aqui do ICL, que revisamos as comunicações do FBI com a Lava Jato. Nenhum jornalista estará seguro. O documentário que estreou ontem nos cinemas é incrível e mostra John Shipton acompanhando os longos processos judiciais e refletindo sobre a sua relação com o filho, que como ele, também é do espectro autista. Ele ajuda a entender por que Julian Assange foi tão incompreendido e demonstra que todo o ódio contra ele também se valeu de uma sociedade capacitista que não sabe lidar com pessoas do espectro. Eu estive nesta segunda-feira num debate com o Shipton e ele disse que acredita que a imprensa mundial falhou com Assange. E por que o caso de Assange deveria interessar ainda mais a imprensa brasileira? O Brasil foi o primeiro país do sul global que recebeu os documentos diplomáticos dos Estados Unidos em novembro de 2010. Os jornais Folha e O Globo foram privilegiados depois de New York Times, Le Monde, The Spiegel, Eu País e Guardian, porque Julian decidiu procurar uma jornalista brasileira para ajudá-la a pensar uma estratégia especialmente para o país. E essa jornalista fui eu. Com a permissão de Julian, eu também fiz parcerias com os blogueiros progressistas e sites alternativos para que os documentos não ficassem restritos só à imprensa tradicional. Depois disso, os documentos ainda foram trabalhados pela equipe investigativa da Agência Pública, que fez mais 50 reportagens. Esse é o Figura Pública, uma parceria da Agência Pública com o ICL Notícias. A Agência Pública é uma agência de jornalismo investigativo liderada por mulheres e é a maior redação sem fins de lucro do Brasil. Siga as nossas redes sociais e apoie o nosso trabalho. Legenda Adriana Zanotto